É minha gente, o Harada e o Michael Murray, produtores de Tekken 8, tem participado de diversas entrevistas recentemente para poder falar um pouco sobre esse novo jogo, o que a gente pode esperar e tudo mais e no nosso vídeo recente, nós trouxemos aí uma entrevista que eles fizeram lá com o site TheGamer falando sobre o retorno do Heihart se você não conferiu esse vídeo, tá aparecendo aqui no card pra vocês, vale muito a pena vocês darem uma olhada lá sobre o que eles falam a respeito do personagem, seu retorno do Tekken 8 e tudo mais, só que no vídeo de hoje, cara, nós vamos pegar uma outra entrevista que eles fizeram pro site TKN GMR, onde eles falam sobre o estado atual do jogo, onde eles não estão satisfeitos como o negócio tá sendo apresentado pra gente até o momento e eu vou explicar tudo pra vocês direitinho Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeo de Tekken 8 aqui no canal se você tá curtindo a cobertura do game, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento, né? Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, eu vou trocar a minha tela aqui pra gente poder ir conferindo um gameplayzinho maroto enquanto eu vou lendo parte dessa entrevista que eles fizeram com o site TKN GMR que, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra que vocês possam acessar o site deles lá e conferir na íntegra todas essas informações beleza, minha gente? Então, vamos lá, ó Tekken 8 está sendo muito aguardado pelos fãs e o jogo recebeu muitos elogios por seus gráficos impressionantes nível de detalhes e efeitos de iluminação muitos jogadores que tiveram a chance de testar o jogo em eventos práticos e testes alfa descreveram os gráficos como de tirar o fôlego com modelos de personagens e iluminação estabelecendo um novo padrão para os jogos de luta no entanto, em uma entrevista recente ao site de jogos alemão Serial Killers os produtores de Tekken 8, Katsuhiro Harada e Michael Murray revelaram que não estão totalmente satisfeitos com o estado atual dos gráficos do jogo só uma pequena correção que eu falei lá no início, tá, pessoal? eu disse que a entrevista foi com o site TKN GMR mas não, foi com o Serial Killers, eu acabei meio que trocando aqui esse site específico do Tekken está passando a informação dessa entrevista que eles deram para o Serial Killers que eu também vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? só poder deixar essa correção aqui bem clara continuando, meus amigos especificamente ao falar sobre o desenvolvimento do jogo na Unreal Engine 5 Murray afirmou que embora a maioria das empresas de jogos possa obter texturas e shaders de alta qualidade o que realmente diferencia os jogos dessa geração é a iluminação a gente viu isso realmente naquele primeiro trailer lá do Kazuya lutando contra o Dino naquele cenário da chuva com vários relâmpagos e tudo mais fogo ali em volta também como é que a iluminação disso tudo fez diferença no cenário este tem sido um desafio significativo para a equipe de desenvolvimento de Tekken 8 ajustar e mesmo a versão alpha que alguns jogadores tiveram a chance de testar não atendeu aos padrões dos produtores Murray acrescentou que não é apenas uma questão de ajustar uma peça de iluminação mas sim colocar cada luz individualmente para obter a aparência desejada para cada personagem em cada palco ou cada estágio no caso não se trata de ajustar uma peça de iluminação que afeta um palco inteiro mas de ajustar a colocação de luzes individuais para obter a aparência que desejam ele continuou dizendo que eles podem conseguir que um personagem pareça exatamente como eles querem que ele pareça em um determinado palco e seu ambiente mas ao colocá-los em um palco diferente quando eles falam um palco são os estágios eles não parecem nada como eles querem ele diz que a iluminação é algo que eles continuarão trabalhando continuamente até o lançamento do jogo e que tem sido difícil desta vez e aí pessoal, eles pegaram um trecho de fala do Michael Murray aqui e colocaram em destaque no site onde um pedaço aqui a gente acabou de ler mas tem um outro pedaço que a gente não tinha lido ainda se liguem ele fala sobre o desafio da Unreal Engine 5 que é a iluminação e tudo mais e eles acrescentam um trecho aqui para a gente poder ler e isso tem sido uma coisa muito difícil para nós ajustarmos mesmo com a construção que temos aqui hoje não estamos muito felizes com o estado dos gráficos no momento achamos que podemos fazer melhor e uma das coisas que tem sido difícil é a iluminação e isso é o que realmente muda entre os desenvolvedores em diferentes jogos isso aqui é só um trechinho a mais que ele reforça essa questão da iluminação onde ele fala realmente do maior obstáculo que eles estão tendo no desenvolvimento do Tekken 8 utilizando a Unreal Engine 5 e aqui nesse site onde eu estou lendo a entrevista para vocês eles finalizam comentando que apesar do que os produtores estão achando de eles não estarem satisfeitos com os gráficos da maneira como estão a gente tem visto realmente muitas pessoas elogiando o Tekken 8 com base em todos os trailers que foram apresentados aí para a gente claro que tiveram algumas pessoas a gente também conseguiu notar isso daí que houve realmente uma diferença de gráficos entre aquele primeiro trailer lá do Kazuya contra o Jin em comparação com os outros gameplays aí que vieram depois do Paul, da Jun, da Xiaoyu do restante dos personagens que foram revelados para a gente recentemente isso é uma coisa que o próprio Harada já tinha comentado em entrevistas recentes aí na verdade acho que tem até um pouco mais de tempo né que o jogo ele não está realmente no seu estado final ali ele esteve em uma versão alpha que as pessoas tiveram a oportunidade de jogar recentemente nos previews né que a gente até viu aparecendo alguns gameplays pela internet afora mas o jogo ainda não tem previsão de lançamento dizem que ele deve chegar para a gente galera só no ano que vem ainda claro que isso não é uma coisa oficial a gente vai ter que esperar o pessoal da Bandai ali, Harada e tudo mais darem essa informação para a gente mas com tudo que a gente tem visto aí com essas declarações como a gente acabou de ver do próprio Michael Murray do Harada e tudo mais falando sobre as dificuldades que eles estão tendo com o Real Engine 5 para deixar o jogo do jeito que eles querem cara, uma coisa vocês podem ter certeza eles não vão agilizar o processo de desenvolvimento desse negócio até ficar redondinho do jeito que eles querem e isso é algo que eles reforçaram para a gente o jogo ele ainda está sendo polido vai ser muito diferente do que a gente tem visto nos trailers recentes aí de gameplay dos personagens então se nós já estamos achando bonito da forma como está imagina a versão final desse jogo como é que vai parecer vai ser do nível daquele trailer do Jin do Kazooie aquele primeiro trailer na chuva ali e tudo mais para cima cara eu realmente acredito que eles vão se superar com os gráficos do Tekken da forma como eles mostraram para a gente naquele primeiro trailer para com o restante do jogo ali sejam outros cenários, modo campanha, modelo dos personagens, design, texturas e tudo mais só nos resta esperar então meus amigos por mais informações, mais trailers do Tekken 8 aí e a gente ir acompanhando essa evolução também com o passar dessas revelações dos gameplays que eles vão trazer para a gente porque faltam muitos personagens porque faltam muitos personagens para serem revelados e é claro que eu vou trazendo tudo aqui para vocês para poder deixá-los muito bem informados acerca disso e agora eu quero saber a opinião de você aí querido inscrito que está assistindo o que vocês acharam dessas declarações aqui do Michael Murray e do Harada sobre a dificuldade deles de trabalharem com o Real Engine 5 em termos de iluminação para poder deixar o jogo ainda mais bonito para a gente eu vou adorar a opinião de cada um de vocês acerca disso pessoal e mais uma vez não se esqueçam aí de deixar aquele like zão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos Música 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 Música